muito bom dia a todos e a todas do youtube em todos os lugares do brasil em todo mundo tenham todos uma ótima manhã de quarta-feira esse daqui é o terminal oeste da cidade terminal oeste de ônibus da empresa moratense aqui que atua aqui na cidade e sejam todos bem-vindos a cidade de francisco morato tenham todos uma ótima manhã de quarta-feira e caso não seja inscrito no meu canal se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais muito bom dia a todos meu nome é douglas caipz idealizador produtor e criador do canal e tenham todos uma ótima manhã a estação que vocês vêem à frente aí é a estação francisco morato cidade da regi da região metropolitana de são paulo sejam todos bem-vindos a todos uma ótima manhã de quarta-feira e um bom dia a todos e caso não seja inscrito novamente eu peço que se inscrevam e compartilham com seus amigos em suas redes sociais o meu canal no youtube é o meu bom dia a todos os moratenses que vivem nessa cidade é só daqui a estação várzea paulista é um bom trabalho a todos que estão seguindo por seus locais de trabalho sejam todos bem-vindos ao interior do estado de são paulo bom dia bom trabalho bom trabalho a todos os trabalhadores que nesse momento partem para os seus locais de trabalho em jundiaí que é a cidade próxima à frente aí sejam todos bem-vindos à estação várzea paulista precisamente aqui na cidade várzea paulista cidade do interior do estado de são paulo bom dia